É perigoso que eles estão a gerir essa informação por dinheiro, por dinheiro, não é? O Google, sem sombra de dúvidas, que foi a melhor coisa que nos aconteceu nos últimos anos, não é? E facilitou a nossa vida imenso, tipo, eu tenho sobrinhas pequeninas que me dizem como é que tu fizeste escola sem o Google, tia? E eu digo, eu sobrevivi, estou aqui. E elas, não pode ser, é um deus, aquela moça é um deus. Mas, portanto, sem sombra de dúvidas que foi um facilitador, mas por ter sido um facilitador tão grande, não é? Também trouxe a sua parte má. E, de facto, o Google é uma empresa, o Facebook é uma empresa, a Amazon é uma empresa, a Apple é uma empresa e as empresas querem fazer dinheiro. É esse o objetivo delas, obviamente. E a moeda de troca delas são os nossos dados. E os nossos dados é uma moeda de troca muito valiosa. O data é mais valioso que o ouro, atualmente. Portanto, e nós muitas vezes damos os nossos dados sem sequer pensar. Nós não pensamos, nós dizemos, ok, eu acho, eu quero o FaceApp, eu quero ver como é que eu fico velhinho. Portanto, tirem lá as minhas fotos todas e a minha data de nascimento e o meu registro de compras dos últimos 10 anos, porque o que eu quero é ver como é que eu fico velhinho. Portanto, lá está, às vezes, nós temos que parar para pensar agora. Também não, as empresas, e essas empresas são exímias nisso. Escutam-se muito com os termos e condições. O termos e condições da Apple é o dobro, o dobro do Hamlet. Portanto, o dobro de páginas. Portanto, eu, e deve ser uma literatura muito interessante, que eu nunca a tive, mas certamente que deve ser espetacular ler mil páginas sobre quais é que são os meus direitos, os meus deveres para com a Apple. E depois eles dizem, ah, mas você clicou assim. Pois, cliquei, porque não tinha três meses para ler as vossas termos e condições antes de usar o meu telemóvel. Mas foi estupidez minha, tem a razão. E eles escudam-se, escudam-se pela questão legal. Mas é um facto, e lá está, é outra questão que eu não tenho resposta, mas adivinho que vai haver muitos problemas no futuro em relação a isso, que é, até eu sou detentora dos meus dados. E houve aquela grande questão com o YouTube, e que até houve vários influenciadores que falaram disso, e estavam contra. E eu percebo que eles estivessem contra, porque afetavam, obviamente, a liberdade de discurso e a forma como eles também trabalhavam. Mas o que é um facto, é que aqueles dados são meus, e as empresas também não o podem utilizar como querem. E eu, se vou para o YouTube, pesquisar uma música de um artista, e esse artista não quer, ele tem direito a não querer. Nós podemos dizer, é parvo porque toda a gente está lá. Mas é uma escolha do homem, ou da mulher. e podem ter de fazê-lo, podem querer fazê-lo. E eu acho que eles têm isso que é, toda a gente consome os nossos produtos. Portanto, nós podemos fazer o que quisermos, com os dados das pessoas e com as preferências das pessoas. E podemos explorar informação que é anónima, e que deveria de ser privada. Eu posso explorá-la. E posso perfilar essa pessoa, e posso dar-lhe sugestões que ela não quer receber, porque todas as sugestões que nós recebemos da Amazon, ou do Facebook, é assustadora. Tipo, eu mandei ontem, fui falar com um amigo meu, com quem eu já não falava há muito tempo, porque tinha uma dúvida sobre design, e fui falar com ele. E abri o Facebook, e estava lá, tipo, amigos que você não tem contacto. E estava lá ele. Foi só na altura que eu me percebi que eu não tinha ligação com ele no Facebook. Mas quer dizer, ele fez isso porque eu fui ao WhatsApp. E ele fez essa conexão. E há muita gente que diz, ah, quantas vezes... E a rirem-se, ah, eu estava com a Siri, e depois fui abrir o meu Instagram, e havia lá publicidade, não sei o quê. Ah, não te rias. Eles não podem gravar as tuas conversas. Isso é muito grave. E eu acho que as pessoas, as pessoas, às vezes, têm tanto, tipo, a Apple descontou-me 2,90€, quando não devia ter descontado. Mas eu dei os meus dados todos, e mais alguns, e não faz mal. Está tudo bem. Porque vai estar, ver-me velhinho. E isso é preocupante. E isso entra dentro da literacia digital. As pessoas não sabem o perigoso que é darem os seus dados desta forma, ou disponibilitarem os seus dados desta forma. E foi por causa disso, que nesta pandemia, muitas aplicações foram hackeadas, e os dados foram tirados, e dados bancários, e pessoas que perderam muito dinheiro, porque a conta bancária foi hackeada. e perderam-se, e perderam-se, e perderam a autorização, uma aplicação qualquer no Facebook. . . . . . . . . . Tchau, tchau.